Tô com padrinha e vrum na posse Mil por hora sem bater no posse A cada esquina eu tiro uma fina Eu nunca contei com a sorte Eu nunca contei com a sorte Mais fácil sorrir a cena pra morte Vai seguir no meu ritmo Tu vai ficar em choque Melhor nem tentar Quer competir? Vamos acelerar Foto o exinho Cê vai ficar pra trás Não adianta mais Ninguém supera a nossa voz Quer bater de frente, man O flow que vem é o mais style Nós é sem limite, man Pra nós nunca nada é demais Mais um hit, man Voando eu tô no gás Vivendo de style Mas eu quero paz Milagre é com um bom dinheiro